Nós estamos hoje em mais uma invasão da pizza, olha que delícia, a gente está aqui no Jardim Alvorada, na rua Pará de Minas. Quem mandou o WhatsApp para ver mais foi a Magali, ela mora aqui nessa rua número 88A. Nós estamos aqui, vamos bater na casa dela para entrar aqui com pizza, presente da camicá, do bolo da madre, olha que delícia, vamos lá. Oi, é aqui que mora a Magali? Ah é? E como o senhor chama? Seu Wilson, a Magali está aí? Mas o senhor então nos atende, que a Magali mandou um WhatsApp, a gente pode esperar lá aí dentro, fazer uma surpresa? Tudo bem com o senhor? O senhor sabia que a Magali mandou um WhatsApp? Ela comentou, ela comentou. O senhor assiste a Record também, a RIC TV? Sim, assistimos. É, o que o senhor gosta? Ah, mas é... notícias, né? Mas algum dia o senhor já assistiu depois do Salsicha Sim, ver mais ou só mais a Magali? Sim, sim, a gente assiste junto, quando dá, né? Então a gente pode já invadir na casa do senhor até ela chegar e fazer uma surpresa? Com vontade. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos entrar, a Magali está chegando, nós vamos esperar ela aqui dentro da casa dela. Hoje uma invasão diferente, a hora que ela chegar, nós já invadimos, já estamos aqui, ó. Podemos entrar, seu Wilson? Com vontade. Com vontade. Que legal! Obrigada! Você é a Magali? Eu sou a Magali. Nós já entramos, nós já conhecemos seu esposo, nós já arrumamos a mesa pra você. Ótimo, muito obrigada, adorei a surpresa. Magali, conta uma coisa pra mim, você assistiu o programa? Eu assisti, o último dia que eu assisti foi o dia que a doutora Kessia falou com você sobre o consumidor, o último dia que eu assisti o programa. E aí você pegou e mandou um WhatsApp? Isso, aí eu mandei o WhatsApp e hoje eu estou sendo contemplada, adorei. Estamos aqui na sua casa? Adorei, adorei. Então vem cá, vem com a vontade. Olha só, além da pizza deliciosa que nós trouxemos pra vocês hoje, olha, pra você não ter que fazer janta. Ai, que ótimo. Olha que pizza mais gostosa. Que linda! Nossa, adorei. Nossa, eu trouxe você uma necessaire do Vermais. Obrigada. Um bolo da Madre depois pra sobremesa. Nossa, ótimo. Olha um panetonezinho que a Patrícia Jorge fez. Que linda. E aqui, ó, me alcança aqui, olha. Aqui, seu Jorge, olha. A Camicada inaugurou hoje em Maringá, no Maringá Parque, uma loja incrível de eletrodomésticos. E ela mandou esse presentinho aqui pra você, olha. São tábuas, olha. Ai, que legal. Pra você. É, diversos, aves, carne, olha. Pra você usar pra cada uma, olha. Ah, que legal. Uma loja linda que inaugurou hoje. Gostou dos presentes? Adorei, muito bom. Gostou que nós viemos na sua casa? Muito bom, né, Wilson? O Wilson já nos recepcionou, já estávamos conversando, já estamos carregando nosso celular aqui. Ótimo, fica à vontade. E o que você mais gosta, assim, quando você pode assistir o Vermais? Ah, das novidades, de tudo que você compartilha, que você está sempre orientando os consumidores, os telespectadores, todas as pessoas com as melhores notícias e atualização do momento. Adoro sempre. Então vamos comer um pedacinho de pizza? Vamos. Bora lá? Olha, ela já me conhecia, já me acompanhava aqui, né, Magali? Que gostoso. Agora vai acompanhar mais ainda, né? Com certeza. E essas pizzas deliciosas aí, olha. Vale a pena. Vale a pena participar, né? Vale. Está vendo, gente, recadinho da Magali? Vale a pena participar, que a gente invade a casa mesmo. A nossa Rose super fit, só um pedacinho. Só um pedacinho. Só mesmo. Olha só, foi muito gostoso conhecer a Magali e o Wilson. Nós já descobrimos tudo onde eles trabalham, então acho que é isso que é gostoso dessa invasão. Eu conheci um pouco das pessoas que também assistem o Vermais, o que eles pensam, o que eles gostam. Então acho que é isso que é gostoso, né, Magali? Sim, foi muito bom, muito obrigada pela visita, pelos presentes, nós adoramos. Gostou de me conhecer? Com certeza. Com certeza, sim. Eu te acompanho, né, como eu disse, já há muito tempo e eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. Obrigada. O Wilson, nós pegamos você de surpresa, mas gostou. Foi bom, foi muito bom. Foi muito boa a surpresa. Então, muito obrigada pelo carinho com que vocês me receberam, né? Você que me acompanha há tanto tempo, continua, tá, Magali? Tem muita coisa boa e a gente já deseja um Feliz Natal. Olha, já tem até um panetone aqui, já tá passando tão rápido, né? E que o nosso 2017 seja muito bem abençoado, né? Com certeza. Um mês pro Natal. Você continue com o seu belo trabalho, parabéns. Obrigada. Então, olha só, continua ligadinho no Vermais, que sempre tem muita coisa boa. Um beijo pra vocês, tá bom? Olha só, hoje nós estamos aqui. Eu posso estar na sua casa qualquer dia. Tchau. Tchau. Tchau.